Uma recarga da sorte da promoção do Oi Cartão está prestes a sair nesta banca. E este homem está prestes a fazer esta recarga. Agora, além de bônus diários, ele pode ganhar uma moto por semana, um carro por semana e uma casa por mês. Pô, eu quero uma recarga... Opa, vou ver uma recarga da Oi, por favor? É, não fique arcomendo mosca, recarregue já. Promoção sorte na palma da mão. Você pode ganhar. Oi. Oi.